14 Olha o que está com nós, rapaziada Ela demorou um pouco para se tocar Vocês viram Você vai ver que o programa mandou uma dessa do nada É o Igor, será? É o Igor Dá atenção Você estava dormindo, não é vagabundo? É, eu estava deitado e dormindo Qual foi isso? Eu estava dormindo Vacilão do caralho, mandei encostar Não Rapaziada, é dela, o que vocês acham dela Com a minha meia Se ela se toca, ela está com vergonha Que eu já estou vendo Dá um salve Tem vergonha Mano, ela logo comprou os ferros da minha meia Vou colocar aqui Que ela falou que tem medo de cair E os kits ir embora Só que precisa da chave 14 A chave 14 Que tira só uma dessa aqui Vou encostar ali agora Vou ver se o parceiro impeça para nós Vamos, liga, não corre comigo? Vamos Aterrorizando Meu Deus Segura Ai Barulhando bem? Caramba, a minha não é assim não, dá para você ver Não é? Não, a sua é leve e é normal Olha só, a minha é toda dura Mano, deve ser alguma coisinha simples Que esse bagulho faz diferença, né Igor? Mas isso aí não dá nem medo Às vezes é caixa de invenção Perdeu um burro diferente do que aqui Você viu que eu fico meio que parece que eu sou cabaçosa Depois do projetinho dela ela vai voltar como? Tapa na cara Tá o que? O que é essa moto? Ela é de 2009 2009 Aqui, as patalas vão Eu vou levar para o cara arrumar tudo Que tem, né? Ela pegou agora Mano, ela falou Eu quis dar umas voltas Mas se não eu já tinha deixado lá Vou deixar agora, antes do Natal, né? O bagulho vai voltar como? Já vai jogar os portinhos jive também? Atrás? É aquele ali, né? Mano, é... Quando arrumar esses bagulho dela Ela coloca... Pintar aqui, ó Manda pintar lá no boy Já era Manda polio escape também Manda pintar esses bagulho de... Branco e de preto Então... Eu vou pintar de preto O tanque eu vou cromar Nossa! Cromadinho também O tanque... Isso aqui mal nada a ver, né? Branco Baiano Mano, que foi que fez isso? Você pegou essa matéria da quebrada? Aham Era quebrada, né? Quebrada Rodrigo É, ele ficou um tempo... Mas era de novo Dá nada Quando voltar, vou voltar como também Pelo Aquele jeito, filho Subi a placa aqui, ó Ixi, tá faltando logo um parafuso, viu? Não, caiu agora Acho que na viagem Porque não tava assim, não Pronto pro Natal, André? Tá vendo? Deixa eu ver Só que tá em cima? Tá em cima Pronto pro Natal, André? Pronto pro Natal, só que chama a lei Fala, ó Um dia desses que o pessoal Que gostava pra trocar o óleo O Atalanta número 37 De Santa Maria Então salve, parceiro Esse caninho aqui Vou passar muito aqui na rua, viu? Vou passar muito aqui na rua Não, vou passar muito aqui na rua, viu? Tô zoando, não passa nada É, vocês tão mexendo numa moto ou no helicóptero? No helicóptero No helicóptero Tá até um fogão Então Esse que eu vi agora Não tava assim O que que eu ia fazer aqui? Aqui tá vazando Entrou correto em tudo Entrou, eu vi Ela vai mandar arrumar tudo já Vai ficar com... Vou mandar... É que foi a pancada da bexiga, né? Pra entortar a mesa assim, né? Ó o tamanho dessa mesa, velho Tava, tipo, bem torta mesmo Tipo, muito... Olha lá pra você ver como é que ela tá A frente dela, cunhão Aí eu levei esse cara lá arrumar E ficou torta ainda É Tipo, mas eu já apaguei Eu vou levar pra ele colocar a mesa Que ele já tá apago Pra ver se ficar reto Mas esse aqui Eu vou começar a trazer aqui então Eu só levei lá porque... Oi, eles logo tem um bagulho ali Você já pensou que essa bengala tá torta? Eu também achei, cunhão Essa bengala Dá uma atenção O bom é desmontar e pôr na prensa ali É Até aqui, ó Falei Mas que foi o quê? Foi uma pancada de lado? Não, ela pegou agora Assim Aí eu tô arrumando Ó o bico, André Fica fora mesmo Fica fora Ó lá, ó, tá vendo? Fica fora Fica fora, não? Tapa É só essa pica aí Nossa, o pezinho da macha Tá duro pra passar a macha Tá duro Às vezes ele enrosca, não sei Porra, tá mesmo, hein? Às vezes ele enrosca Às vezes fica normal e às vezes não fica Principalmente na hora que vai Assim Mas é mais delimagem, não? Tem uma alubrificada, sei lá Não, aí tá suave Eu toquei ela com o dedinho só, fui, ó Sem ser as mãos É no pezinho É no pezinho mesmo Tá dura pra porra Fui com a embreagem essa mó há pouco tempo? Não sabe Pra trás, nega, assim, ó Pô, a embreagem dela tá boa, não tá patinando não? Acho que é porque trocou pouco tempo Um salve É difícil a minha amiga que não patina na embreagem pra subir Ainda subiu no grau ainda O bichão não pode vir uma câmera, compra a sua, velho E aquela moto ali na rua? Porral! Quem foi a Melian? Que deixou? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê, vêêêêêêêêêêêê Meme pro canal isso aí agora é dela, da frente quando essa miota vem do projeto eu quero tá vendo como é que ela vai ficar não, eu vou mandar polir aqui ó, ali dá pra cromar mesmo só que eu vou dar só uma vez, adivinha quanto eu paguei naquele ferro ali no ferro não, no cano, uns dois adivinha? 300 conto 300? parceiro, cuidado cuzão você vai pôr na seta lá, eu quero ir lá derreter a minha tá, eu vou colocar lá na seta vai derreter a seta, vai ver se ela tá derretida é? 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 a dela derreteu foi a borda, na xr já, derreteu a bolsa, a maquiagem derreteu foi tudo você acredita? quase pegou fogo na moto pegou fogo na minha pessoa já pensou o pessoal ver ela já pensou o pessoal ver ela no peão o motoqueiro fantasma vai tomar no c**** essa piada aqui não essa piada aqui não ia tá que nem o motoqueiro fantasma o fogo vindo atrás e qual o nome daquela mochila? cachorro louco é né, forte e resistente né? é, fogo na mochila ô rapaziada, dá uma atenção mano deixei minha merota ali ninguém sabe ninguém sabe até o momento olha esse pico que nós está sendo quebrado nós achamos não o TR o TR Reinand vai tá conversando com nós pra gravar uns vídeos vindo aqui só dar uma observada olha o Higueira nossa senhora olha uma vista quebrada inteira velho cê é louco cê é louco na piada humm nossa